O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho, falou sobre os preparativos para o início das obras de trecho da BR-222, que está previsto para acontecer nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã, no município de Batalha. Temístocles Filho ressaltou ainda sobre a importância da obra para o Piauí. Para quem não sabe, a rodovia Dordor 2, Ligo, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. É uma estrada com 1.802 quilômetros e só está faltando parte do Piauí, porque quem vem de Tianguá para Dordor 2 já está asfaltado. Falta o trecho de Dordor 2, Batalha, Batalha de Esperantina, São João do Real, Matias Olímpio. Vai dar início o Exército Brasileiro a quem vai fazer essa obra. Vai ser quinta-feira, dia 22, às 10 horas da manhã, no município de Batalha do Piauí. O governador do estado estará presente, deputados federais, senadores, prefeitos, todo mundo está convidado para estar presente. É uma obra importantíssima para o Piauí, principalmente para o norte. No momento que fala em desemprego, geração de renda, essa estrada liga duas grandes capitais, São Luís e Fortaleza. E por esse trecho, diminui mais de 200 quilômetros. Imagine quantas pousadas, quantos postos de gasolina, quanta gente vai investir na nossa região, negócio na nossa região. Então, é uma estrada que traz desenvolvimento. Por isso, eu acho que é importantíssimo. Deputado, vai terminar em um ano, dois anos? Olha, eu estou com 20 anos. Quem lutou durante 20 anos pode esperar três anos. O importante é que nós estamos lutando para garantir os recursos para que o Exército possa concluir com a maior brevidade possível. Essa rodovia, a Dordor 2, que traz uma rota do desenvolvimento para o norte do estado do Piauí. E ajuda também a nossa capital. Então, é desse jeito que nós estamos trabalhando. O governador Hélito Dias vai repassar recursos para o Exército Brasileiro, para que o Exército faça um trecho dessa rodovia de São João do Arraial a Matias Olímpio. E como o próprio governador se comprometeu, o deputado Atila, o senador Elman, outros deputados federais, que a emenda de bancada do ano de 2017 para 2018 seja para a Dordor 2, para poder se concluir. Porque tem a ponte sobre o rio Parnaíba, tem a ponte sobre o rio Longar e outras pequenas pontes. Por exemplo, o Exército já está fazendo a ponte pequena, uma ponte, se não me engano, de 13 a 14 metros, entre Batalha e Esperantina. Já com largura de BR, 12 metros de largura, esta ponte. Então, é importante a união de todos. Não interessa que for o deputado Temístocos que há 20 anos está lutando. O importante é a união, nesse exato momento, pelo desenvolvimento do nosso estado.